Muito obrigado, boa tarde. Já foi chamada a atenção para alguns dos riscos que vamos viver no próximo ano. Desagregação política europeia ou em alguns países europeus. Continua em negociação alguns tratados, como o TROCETA, o Tratado de Comércio Livre dentro da União Europeia e o Canadá, ou o TTIP com os Estados Unidos, que são fortíssimas ameaças aos direitos sociais e aos direitos ambientais. Riscos na banca italiana e alemã, riscos no BCR, riscos no sistema financeiro, tudo isso pode precipitar condições muito prejudiciais à economia portuguesa e à vida política portuguesa. Não me vou, no entanto, referir a isso, porventura, em alguma das comissões esse assunto voltará ao debate, e vou-me concentrar sobre o orçamento e a segurança social, e o orçamento e o sistema financeiro, e uma última palavra sobre o déficit orçamental. Primeiro, este orçamento, que agora já depois de tanta discussão é certamente conhecido em alguns dos seus detalhes, é um orçamento importantíssimo. consolida politicamente a viragem de há um ano atrás, e consolida dando soluções e compromissos que são úteis para a maior parte da população portuguesa. O aumento do salário mínimo nacional, que vai continuar, que não é estritamente orçamental, mas é um compromisso que está de pé, no orçamento, a melhoria do abono de família, a extensão do acesso à tarifa social da água, a prestação única para as pessoas com deficiência, a redução dos impostos no IRS e no IVA, isso e algumas das soluções que são, talvez, das mais discutidas, e creio que são das mais fortes. O facto do Banco de Portugal ser agora conduzido, para utilizar uma expressão simpática, a pagar os dividendos que deveria pagar ao Estado português, ou seja, a devolver uma pequena parte dos lucros pelo jogo da dívida pública portuguesa, é uma grande medida, estrutural, porque se deve manter nos próximos anos. E o mesmo se pode dizer daquelas alterações que no sistema fiscal deram um sinal do que tem que ser um sistema fiscal inteligente e organizado na distribuição social. Um deles é o imposto mortágua. Eu creio que as palavras são o que são, e lutar pelas palavras tem toda a importância que todas as pessoas presentes nesta sala têm, para a Mariana em particular, porque é melhor ter o nome de um imposto sobre o património imobiliário do que ter uma com decoração de 10 de junho, com franqueza. É claro que um dos arautos da direita, Marcos Mendes, anunciou que com este imposto mortágua haveria um apocalipse nacional, seria uma grande manifestação, até a ciúdo António Costa, portanto, um milhão de pessoas na rua, um milhão e meio de pessoas na rua. Bom, vejam bem, não houve nada. E não podia haver, porque mesmo que aqueles poucos milhares de proprietários de fortunas imobiliárias pudessem obrigar até o mordomo a vir para a manifestação, não enchiam o passeio de São Bento. E, portanto, não houve, não vai haver. E as pessoas percebem naturalmente que tem sentido que alguns benefícios extraordinários, alguns gastos extravagantes ou algum património de luxo, possa contribuir para a sustentação do sistema de pensões. É assim que se faz uma boa decisão política. Portanto, o aumento das pensões é o ponto mais forte de todos estes. É o que dá confiança. É o que mostra que é possível, com enormes restrições, já falarei disso, utilizar alguns recursos públicos para dar pouco a muita gente que precisa muito. Isto faz uma diferença. É um caminho. É o caminho contrário da política do medo. É o que foi utilizado pelo Governo anterior. Cortar pensões ou até utilizar o argumento sinistro, em que o CDS é campeão, que é vamos tirar aos mais pobres dos pobres, que são os que recebem o complemento de solidariedade de idosos, para dar um bocadinho a alguns outros pobres das pensões mínimas. Ou agora dizer, para financiar as políticas que propomos, vamos tirar àqueles que estão doentes, aos que recebem o complemento de doença. Mais ou menos o mesmo argumento que é, se eu tenho, se me dou um dedo, cortam outra mão, porque assim resolve o problema. Contra a política do medo, uma política de confiança. Ora, é precisamente por isso que eu acho que é um erro colossal no momento em que o Governo deve estar a construir confiança na base do grande aumento para muitas pensões, que sucessivos ministros lançem um debate sobre se no futuro se devem cortar outras pensões. Já foram cinco ministros a sugerir que no próximo ano devem começar a entrar em vigor uma nova regra para a restrição das pensões mínimas ou das pensões sociais. Eu quero dizer o seguinte, eu não sei se há alguém que percebe o que está a passar naquela casa, porque um país que quer ter a boa notícia verdadeira da melhoria das pensões para os mais pobres não tem que estar a distrair-se ou a permitir o medo para o que vai acontecer com algumas das outras pensões dos mais pobres no futuro. Até porque isso não vai acontecer. Mas é o pior erro político fazer esta confusão quando o Governo devia estar a sobrinhar o que ganhou e não o que quer que se perca. Depois disso, o debate sobre a restrição à tal condição de recursos nas pensões mínimas e nas pensões pobres baseia-se num total preconceito ideológico. É de que uma grande parte das pessoas que recebem pensões mais baixas, mínimas e sociais não são pobres. Há um estudo de 2003 com dados de 2000 que diz que isso poderia ser assim em 2000. E a minha pergunta então é se alguém para 2018 e 2019 se baseia em dados que poderiam ser estatísticos em 2000 e quer tomar uma decisão nessa base então não sabe o que diz. Não sabe o que diz. E a ignorância não alimenta a política. O problema ainda é mais complicado porque o Partido Socialista na segunda campanha eleitoral propunha cortar 1.020 milhões de euros estas pensões. Com base em quê? Não tinha base nenhuma. Não pode ser com base em estudos de 2000, pois não. Há 16 anos atrás. Portanto, era só um objetivo estatístico. Era um objetivo de corte. Era preciso cortar aquela verba. Passo Escolho, numa entrevista ao Jornal Público durante esta semana explicou isto de uma forma transparente. Ah, se o Governo quer a expressão dele é tirar um dinheirinho àquelas pensões cá estamos para negociar. se for para tirar um dinheirinho. Mas a política não se faz sobretudo com segurança social para tirar um dinheirinho. Faz-se para que haja contas certas e se apoia as pessoas no desemprego, na pobreza, na venice. E portanto, se há alguma coisa que tem que ser negociado a respeito do futuro das pensões e da condição de recursos é dar a garantia que a prestação mais importante no combate à pobreza, que é o cumprimento de solidariedade de idosos, que permite que os idosos pobres alcancem um limiar mínimo que é, aliás, muito baixo, é permitir que essa condição deixe de escolher dois em cada três dos idosos muito pobres que o Governo reconhece que são muito pobres. Porque simplesmente o facto de haver como condição para que seja paga essa prestação aos mais pobres que se o filho ou a filha tiverem rendimentos pequenos ou médios então a prestação não vai ser paga é uma condição injusta. E essa condição deve ser negociada porque deve ser alterada. E é um grande objetivo que seja alterada. Portanto, creio que na segurança social é preciso confiança, é preciso segurança e é preciso solidariedade e não qualquer jogo de tirar um dinheirinho como diz Passos Coelho. O segundo tópico que eu queria tratar é sobre o sistema financeiro. Está anunciado para breve a apresentação de uma iniciativa sobre um banco mau. Não é uma expressão muito feliz, nem dá muita garantia. O que é que vamos fazer um banco mau? Não é entusiasmante, digamos assim. O que é isto? Seria uma instituição financeira, presume-se que pública, ou pelo menos com garantia pública, que ficaria com os créditos cuja rentabilidade é duvidosa ou cujo risco é elevado, que estão atualmente nos balanços dos bancos, empréstimos que esses bancos fizeram. Na verdade, até agora, temos tido erros sucessivos na gestão do sistema financeiro. E era onde tínhamos que ser mais seguros. O Estado português. Banif, entregar o Banif ao Santander, com um prémio gigantesco. A gestão do novo banco, até agora, não estando concluída, é mais ameaçadora do que garantística. E toda esta ideia que o Banco Central impõe sobre o sistema bancário português, de que ele deve ter uma provisão, ou seja, deve paralisar capital num nível tão elevado que garanta 90% dos seus créditos considerados nestas operações, é uma situação totalmente excepcional. Criou uma enorme pressão sobre o sistema financeiro. Se esta regra for aplicada, os bancos portugueses terão que se recapitalizar em cerca de 3.500 milhões de euros, que não têm. E, sobretudo, tendo do outro lado uma enorme facilidade. O Governo decidiu há pouco tempo que o empréstimo que deu para o Banco Espírito Santo, para o novo banco, 3.900 milhões de euros, e um pequeno empréstimo que dá para o Banif também, que devia ser pago em dois ou três anos, vai poder ser pago entre 20 e 30 anos. E é um juro que foi reduzido para metade. A dívida portuguesa a 20 ou 30 anos é contraída a 4%. E há 20 ou 30 anos o Estado português que paga 4% por essa dívida vai cobrar 1%, 1.25%. Ou seja, vamos sempre perder dinheiro. Total, vamos perder cerca de 2.000 milhões de euros. E, portanto, toda a gestão do sistema financeiro tem sido tremida, arriscada, se não mesmo errada. E é por isso que o novo banco, ou que se possa passar com este banco mau, é um limite tão importante para o que se vai deferir a seguir. Porque nós precisamos de alterar os mecanismos de supervisão e de resolução, ou seja, ter a garantia que aquilo que o Banco de Portugal não fez vai ser feito, e não temos essa garantia. Precisamos ter controle público e reestruturação dos balanços dos bancos para assegurar que o crédito é efetivo na economia e que não há operações que provoquem falência do Estado, que provoquem riscos excessivos sobre o Estado. E isso nós ainda não temos. E, portanto, o desafio, o Nicolau Santos deixou um desafio sobre empreendedorismo, eu deixaria mais um desafio sobre o sistema financeiro. Creio que um dos grandes combates que a esquerda tem que ter é ter uma proposta tecnicamente sólida e politicamente bem orientada que proteja o interesse público para dar a garantia de que o sistema financeiro não se torna a nossa próxima crise e o nosso próximo resgate interno, porque, na verdade, a banca tem vivido de sucessivos resgates em que tem pirateado as finanças públicas com grande à vontade. E acabar com esse sistema é muito importante. E o terceiro e último ponto, num minuto, é sobre o déficit. A Mariana chamou a atenção para os números do déficit e eu queria acrescentar um argumento. Creio que é muito importante para o futuro de uma política de esquerda o combate pelo déficit zero. Por uma única razão. Se o Estado português depende sempre para as suas operações do financiamento nos mercados financeiros, está sempre dependente das regras e da política que os mercados financeiros vão determinar. E a forma de não pedir dinheiro aos mercados financeiros é ter a capacidade de gerar recursos que não exigem empréstimos significativos por déficits importantes. E é precisamente porque o déficit deve ser zero que se deve utilizar os recursos que já hoje existem para criar competência e capacidade produtiva e, portanto, emprego, porque a criação de emprego reduz o déficit. E a reestruturação da dívida faz parte desse debate. Não pagar 8 mil milhões de euros de dívida, portanto, anular o déficit por uma despesa excessiva em dívida é uma condição de sobrevivência da economia portuguesa. E é também a que nos permite dar garantias sobre a sustentabilidade. O Orçamento de Estado, aliás, reconhece isso. O Orçamento de Estado, quando faz o seu cálculo sobre a sustentabilidade da dívida pública portuguesa, reconhece que o Tratado Orçamental não pode ser cumprido porque prevê que as suas condições só sejam alcançadas no ano 2045, 10 anos depois do que a regra do Tratado Orçamental impõe. Ou seja, mesmo com um esforço enorme de desviar para financeiros no exterior uma grande parte da receita do Estado português, que é este superávit primário, mesmo com essas condições, Portugal ficará sempre sujeito a esta telenovela das sanções e das pressões ao longo dos próximos 30 anos. E porque isso é inaceitável politicamente e é inaceitável do ponto de vista das nossas escolhas sobre a capacidade de liberação sobre a economia e de utilização dos recursos que se geram na economia portuguesa e é inaceitável para os contribuintes, é inaceitável para quem trabalha, é inaceitável para a vida económica e para a vida social e porque é impossível, a opção que a economia portuguesa tem que tomar é proteger-se deste perigo e proteger-se deste perigo significa reestruturar a sua dívida em condições razoáveis que lhe permitam portanto anular este déficit se necessário financiar-se a si próprio portanto isso significa a emissão de moeda e a saída do euro. Essas grandes opções vão estar colocadas por mais que o debate político se possa concentrar no imediato. O nosso imediato já é a dívida o nosso imediato já é a dívida porque é o desemprego e porque é a enorme incapacidade que há de investimento estruturante na economia portuguesa porque há o Estado que tem esse dinheiro é retirada a capacidade de fazer essa escolha e quando assim acontece há algo que se quebra dentro de uma sociedade é que essa sociedade não toma decisões democráticas. Portugal merece a nossa democracia. Muito obrigado.